Quarta e última parte da entrevista com o delegado-geral de Pirassununga, Tabajara Zuliani dos Santos. Tabajara, por que você resolveu ser delegado? Adrenalina, adrenalina. Eu fui estagiário do Ministério Público por dois anos e ali eu criei um amor muito grande pelo direito penal, processual penal, não é? Mas eu realmente não consigo ficar o tempo todo naquela rotina de gabinete e muito embora o delegado de polícia tenha sim uma rotina, é uma rotina muito variada. Então, para mim, sinceramente, parece que trabalhar é uma diversão. Você não tem medo? Não é uma atividade perigosa? Olha, só não tem medo idiota. Eu passei por situações muito graves, acho que não sei se cabe exemplificar aqui. Cabe, cabe. Quando, na época que estava em Araras, Araras, proporcionalmente, foi a segunda cidade mais atacada pelo PCC. E nós tivemos que, realmente, para proteger a nossa vida... Existe algum presídio, desculpe, em Araras? Não, não é uma cadeia pública, quase um centro de triagem, pequeno. Então, nós tivemos que, realmente, em um período, ir para o enfrentamento propriamente dito. Enfrentamento mesmo de ter que balear a gente, tomar tiros... Você já baleou alguém? Sim. É ruim a sensação? É péssima. É péssima. Mas eu deito e durmo. Eu deito e durmo porque foi em estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa, e de um indivíduo que tinha matado dois policiais militares e foi para a cidade... Nesse período, exatamente. Não. 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 E se morresse, você dormiria também? Dormiria também. Dormiria também porque é uma alminha bastante confusa dele, por assim dizer. Eu sei que você é um delegado crítico e insatisfeito. Durante a greve, você, de peito aberto, aí disse o que achava, pensava, você lutou por isso. Como é que você está hoje? Melhor. Vamos por assim dizer, bastante melhor, porque eu percebi alguns avanços. Por incrível que pareça, essa greve impulsionou algumas coisas. Coisas simples, como por exemplo, você manda um policial hoje para a praia e antes ele ficava lá, sem demérito nenhum, pelo amor de Deus, mas colocado em uma colônia de catadores de papelão, sem qualquer condições. Hoje o indivíduo é colocado num lugar um pouco melhor, tem condição de ganhar uma diária melhor. Os salários são bons, estão melhorando? Houve um aumento, um aumento que não foi expressivo, mas por exemplo, alguma correção que era necessária. O delegado de polícia antes respondia por diversas cidades, por exemplo, diversos cargos, cumulação, e não ganhava um centavo a mais por isso, como acontece na magistratura no Ministério Público. O governo do estado hoje, para o delegado de polícia, paga lá um salário base a mais para a população. Qual é o salário de um delegado no teu nível, Talajara? Quanto ganha? Eu sou um delegado jovem de carreira, cerca de 7 mil reais. Você ocupa um cargo importante na hierarquia da... Não, eu ainda, apesar de ser titular de uma comarca, eu ainda estou na, vamos dizer assim, na parte intermediária da carreira, deve ter ainda uma elevação salarial mais para frente aí. Mas não é o ideal. Na verdade, não é o ideal. A gente faz pelo amor à camisa, faz pela vocação, faz por um monte de coisas. Mas a gente percebe, pelo menos, que depois de tudo o que aconteceu, um aceno do governo para que a gente tenha uma condição, uma estrutura melhor para trabalhar. Há ainda muito caminho a ser percorrido. A polícia paulista tem condições de trabalho melhores que de outros estados? A estrutura que é melhor? Sim. Olha, para vocês terem uma ideia, eu não quero fazer injustiça, mas é um dado que precisa ser atualizado. O estado de São Paulo deve ter entre 150 e 160 mil presos. O Rio de Janeiro deve ficar entre 20 e 30 mil. O São Paulo tem o quê? Da população carcerária brasileira? Ah, eu acho que é um terço. É um terço, né? Exatamente. É bem alto. Então, isso demonstra que prende-se muito no estado de São Paulo. Aliás, eu não posso terminar a entrevista sem transmitir a preocupação do pessoal aqui da produção, que estava falando o seguinte, que os pequenos crimes não são resolvidos, na visão deles. É verdade isso? E você acha que a população se sente insegura? Sim. Pode haver uma melhora nisso, eu entendo. É claro que a gente tem que contar com a parceria da Polícia Militar para evitar que o crime aconteça, essa é a função dela. O papel da Polícia Civil é resolver. É, depois que aconteceu o crime, tentar esclarecer. É, esclarecer. O que acontece é o seguinte, a gente tem prioridades estatísticas, por exemplo. A gente, às vezes, tem crimes graves e tem um limite de pessoal e de material mesmo. Então, a gente se dedica, por exemplo, os índices de homicídio caíram, mas caíram bastante no estado de São Paulo. Isso, muito. Então, a gente percebe que esses delitos mais graves têm uma participação maior da Polícia Civil para o seu esclarecimento. E os outros, vamos dizer assim, numa certa fila, até mesmo. Isso é uma característica, até acho, mais das cidades grandes do que das cidades pequenas. Mas a gente percebe que existem alguns delitos que a população se sente totalmente... Não é bem assim. Esses dados são processados. Tem muita gente... Isso é um problema. Tem muita gente que deixa de registrar a ocorrência. Certo. Eu, por exemplo, a minha delegacia, eu tenho uma sala de arquivo de material apreendido, TV de LCD, tape de carro... Não sabe de onde vai ser. Porque não tem ocorrência. Tá. Queria que você dissesse o que a população deve esperar. A população paulista deve esperar da polícia. Como é que ela deve se portar em relação à polícia? A gente tem uma frase em todas as delegacias que é assim. A pessoa, quando está em perigo, ela clama por Deus e pela polícia. Depois ela esquece de Deus e amaldiçoa a polícia. Então, nós somos a instituição que normalmente fala não. Não, não ande sem cinto de segurança. Não, não ande embriagado. Olha, eu vou ter que te prender porque você está com lança perfume, porque você está com droga, que está com alguma coisa. Mas essa é a nossa função. Vocês não sabem o quanto é importante um agradecimento para um policial que fez um bom trabalho. Da mesma forma que é importante para os nossos órgãos corrigedores que fiquem sabendo quando há um mau atendimento. Apesar de todos os problemas, nós queremos ser uma instituição muito melhor para que vocês tenham mais segurança na casa de vocês. Tabajara, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. É ótimo por isso aí. Entrevistamos o delegado-geral de Pirassununga, Tabajara Zuliani dos Santos. Não deixe de passear pelos labirintos da política brasileira, também aqui em veja.com, lendo o Baú de Presidentes. O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti